Fala galera, para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael Gustavo e continuando para encerrar essa série de retrospectivas do vídeo de 2016, eu trago para vocês uma reflexão. Bem, pensando na perspectiva de que é muito importante o ciência crítico para o ser humano, eu faço o seguinte questionamento. Afinal, qual será o maior legado dessas Olimpíadas para nós, brasileiros? Pensando nisso, eu cheguei à seguinte conclusão, que o maior legado que nós podemos levar é simplesmente o povo brasileiro. Ué, você deve estar perguntando, como assim? Vou te explicar. Bem, sem pensar na perspectiva de medalhas, eu acho que o mais importante dessas Olimpíadas, para mim, pelo menos, foi simplesmente ver a história de superação de muitos que foram tanto criticados e simplesmente superaram no esporte. Isso é um exemplo vivo de que o esporte, sim, pode mudar uma vida. Como aconteceu na Rafaela, que poderia estar fazendo tanta coisa, poderia estar usando drogas, fazendo tanta coisa, porque o ambiente onde ela estava determinava ela para fazer isso, certo? Então, basicamente, o que acontece é que ela simplesmente se superou. E eu acho que o mais importante é nós nos superarmos a cada dia, sempre nos superarmos, sempre darmos o melhor no trabalho. Se eu estou dando aula de música, eu vou dar uma melhor, porque o meu melhor sempre tem que ser por Deus e para Deus. Então, basicamente, eu acho que o mais importante que nós temos levado a essa Copa é a alegria, a espontaneidade. Nós tanto criticamos o Brasil, cara, que o povo brasileiro é um dos que mais critica eles mesmos. Nós não temos patriotismo aqui. Infelizmente, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Ficar nos lamentando, porque... Ah, o patriarca é o melhor, mas eles param muito menos pelo celular da Apple. Adinem muito aquele que não precisa de roupa de marco para ser feliz. Aquele que simplesmente acorda todo dia de manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, só para ir para a batalha e tentar sustentar seus filhos. Esse é o verdadeiro guerreiro. Esse é o verdadeiro guerreiro que eu passei a enxergar melhor com essas olimpíadas. Que eu vi tantas histórias lindas, cara, de pessoas que saíram mais aplaudidas, derrotadas, do que se tivessem ganhado. Por exemplo, futebol feminino. Perdeu, né? Perdeu no Canadá. Mas saíram mais aplaudidas do que o Canadá. Isso é importante, cara. Só porque elas têm o apoio da sua nação. Então, a alegria, a espontaneidade do brasileiro, algo que, sim, devemos levar para o nosso dia a dia. Sim, nós temos vários erros, vários, vários erros como nação brasileira. Mas o nosso principal acerto é ter várias histórias de pessoas que são muito felizes e contentes com um pouco. Muito felizes e contentes com simplesmente ficar mais alegre em dar do que receber. Vamos pensar nisso, nessa perspectiva. E eu espero que você tenha gostado dessa série. É um vídeo bem mais curto do que o usual. E eu espero que você possa compartilhar essa ideia com as pessoas. E espero que eu tenha transmitido também o que eu penso sobre essas Olimpíadas de maneira geral e de maneira específica também. Valeu! E não esqueça, se inscreva. Só clicar aí e se inscrever no canal para acompanhar mais detalhes desse canal. Valeu!